A Assembleia Legislativa promove a primeira sessão híbrida desta semana. Projeto parlamentar trata da defesa dos direitos dos idosos sobre gratuidade de passagens intermunicipais e a participação feminina na política que é assunto da nossa entrevista especial de hoje. Acompanhe agora no Alego News. Muito boa noite para você. O Alego News está no ar e traz os principais assuntos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Iniciamos hoje com o retorno dos trabalhos parlamentares em reuniões e sessões híbridas. Você confere os destaques da discussão da tarde desta terça-feira na reportagem de Murilo Santos. A reunião da CCJ foi rápida mas produtiva. Dezoito processos foram apreciados, doze aprovados e seis tiveram pedido de vistas, mais tempo para análise. Também foi distribuído o projeto que disciplina a exploração de atividade lotérica em Goiás. A matéria é do deputado Vinícius Cirqueira. O Estado de Goiás já houve sua loteria há anos atrás. Devido a um MP, ela foi extinta, foi julgada agora no STF e a legalidade dos seus estados terem suas loterias estaduais. O que acontece é que o grande bolo das loterias fica apenas com a distribuição a cargo federal, os impostos, as receitas. E nós estamos aqui disciplinando para que Goiás possa ter suas loterias arrecadadas mais para o Estado, para poder chegar até o contribuinte aí, mais os dividendos dos impostos, não ficar só as loterias federais. Já na primeira sessão ordinária, depois das eleições de 15 de novembro, quórum lá em cima. 38 deputados participaram da sessão híbrida. Vários parlamentares usaram a tribuna no pequeno expediente. O resultado das eleições foi a tônica dos debates. Na ordem do dia, vários projetos foram aprovados. Destaque para criação de conselho para a promoção da igualdade racial, fortalecimento da política de assistência social, criação de passaporte equestre, definição de normas para a criação de aves-mura. Ao final, já em plenário, o deputado Diego Sorgato foi saudado por todos os parlamentares pela vitória nas eleições para prefeito em Lusiânia. Apesar da pouca idade, tem 30 anos, Diego já foi vereador naquela cidade e está no segundo mandato de deputado estadual. Deixa a légua em dezembro e toma posse na prefeitura no dia 1º de janeiro. Eu quero agradecer e cumprimentar aqui todos os nossos colegas. Ainda não tive nem essa oportunidade ainda. Cumprimentar o nosso presidente, Lissau Ervieira, um grande amigo, um parceiro. Enfim, saudar a todos. A gente vem aqui para continuar o trabalho até o fim do ano. Como deputado estadual, ainda votarmos o orçamento para o exercício de 2021. E também, paralelo a isso, já começar a preparar a transição de governo lá na cidade de Lusiânia. Cidade importante que eu nasci, que eu cresci, que eu vou viver o resto da minha vida. E que eu estou muito feliz e até agora ainda um pouco anestesiado da vitória do domingo. Eu fico muito feliz e com a noção clara da responsabilidade que nós temos. E agora a coisa que nos resta é trabalhar muito para honrar a confiança primeiro de Deus e depois do povo de Lusiânia que confiou no nosso trabalho. E hoje teve também comissão mista. Acompanhe. A pauta da comissão mista desta terça-feira incluiu sete projetos da governadoria e um de autoria do Tribunal de Justiça. A lista de matérias discutidas inclui projeto que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto que reajusta os valores dos vencimentos dos professores efetivos do Magistério Estadual. E projeto que institui o programa Educação Plena e Integral. Essa matéria, inclusive, está entre as duas aprovadas durante a reunião. O restante recebeu pedidos de vista dos parlamentares. E com a vitória de Diego Sorgato em Lusiânia, foi aberta a vaga para o primeiro suplente, Francisco Oliveira, do PSDB. Ele deve tomar posse em janeiro do ano que vem. Ele é natural do município de Morrinhos e falou em entrevista exclusiva ao Alego News sobre a expectativa desse retorno. O prazer é todo meu de estar aqui nessa casa e principalmente para a TV Alego, que tem passado por uma revolução produtiva e alcançado o máximo de audiência possível. Eu fico muito feliz por isso. Como deputado estadual aqui, eu estarei trabalhando para cuidar desses municípios, trabalhar incansavelmente para representá-los bem. E o meu gabinete será uma extensão dessas 65 cidades. E aqui na casa, obviamente, eu tenho um lado político, eu tenho um bando em lado. Então, nessa linha política, eu vou estar defendendo o legado daquilo que eu defendia como líder do governo, sem radicalismo, sem confronto. O que nós estaremos fazendo aqui é como nós fizemos no fim do ano. Uma posição democrática, uma posição de respeito. Eu tenho consideração e respeito pelo Caiado, mas eu trabalho politicamente de um outro lado. Então, o meu propósito aqui é ser um deputado atuante, presente e fazer com que as coisas sejam votadas aqui com seriedade. E aquilo que eu puder fazer para servir o povo de Goiás e o Estado, eu estarei fazendo. Como eu disse, eu tive uma posição muito clara no fim do ano, pensando no Estado e dando governabilidade ao Caiado. Eu não trabalho quanto pior melhor. Agora, obviamente, numa linha de respeito, de consideração e defendendo o meu legado, que é o governo Marconi, aquilo que eu trabalhei durante uma vida, e, obviamente, no que ele realizou como governador, o que o PSDB realizou, obviamente, eu vou estar defendendo sem ficar aí fazendo aquelas politiquinhas pequenas, ficar fazendo qualquer debate vazio, não. Nós vamos trabalhar aqui para ser um deputado sério, um deputado que conversa com todo mundo, que possa fazer convergência, pensando exatamente no povo goiano. O que a gente tem observado é o crescimento e o amadurecimento da Assembleia, a independência dela. Já na eleição para presidente, que nós ainda participamos, defendendo um lado e o outro, eu até tive com o próprio governador Caiado à época, falando sobre o liçal, juntamente convite, para tentar uma união em torno do nome dele. Então, a independência. E, obviamente, o respeito do Executivo hoje ao Legislativo. E está em tramitação aqui na casa um projeto de lei que trata da gratuidade de passagens para os idosos no transporte intermunicipal. A CCJ aprovou a matéria em outubro e agora o processo tramita na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Pouco antes de embarcar para a cidade de Timbaúba, em Pernambuco, nós encontramos o seu Abdias. Aos 92 anos, ele veio visitar o filho e esteve na rodoviária de Goiânia três dias antes do embarque para retirar o seu bilhete gratuito. Não conseguiu e precisou pagar a passagem. Na hora não tinha passagem para a idosa, tinha comprando tudo. Eles disseram que não tinha a passagem gratuita. E aí o que o senhor decidiu fazer? Eu disse, eu vou pagar a passagem. Para eu ir no dia 13 para lá que eu tenho necessidade. Ela comprou, pagou, comprou a passagem e me liga, vou viajar agora. Em casos como o do seu Abdias, a resposta da empresa de ônibus pode não ser mais suficiente. É que a Assembleia está discutindo proposta do deputado Cairo Salim, que determina que o idoso receba por escrito uma justificativa quando não conseguir retirar o bilhete gratuito. Os nomes dos passageiros contemplados também devem constar no documento. A proposta foi aprovada na CCJ e agora está na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. A partir de agora, com essa lei aprovada, a empresa vai ter que documentar isso. Vai ter que mostrar para o usuário, para o cidadão, um documento onde ela comprova que aquelas vagas de gratuidade já foram ocupadas e quem são as pessoas que estão ocupando aquelas vagas. Para dar mais transparência para um direito que é garantido a todo cidadão acima de 60 anos. A lei determina, no caso do transporte intermunicipal, a reserva de duas vagas gratuitas para idosos que tenham renda familiar de até três salários mínimos. O bilhete deve ser retirado até cinco horas antes do início da viagem e o idoso precisa se apresentar no guichê da empresa no mínimo 30 minutos antes do embarque. A retirada do bilhete requer o passaporte do idoso. Já no transporte interestadual, o Estatuto do Idoso estabelece que as empresas devem reservar duas vagas gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Caso essas vagas já estejam preenchidas, o idoso tem desconto de 50% no valor da passagem. A regra vale para veículos convencionais, ou seja, não abrange aqueles dos tipos executivo e leito. Esse último ponto, aliás, é motivo de reclamação. Idosos afirmam que muitas empresas disponibilizam veículos convencionais uma única vez na semana, limitando, assim, o exercício do direito ao passe gratuito. Nós conversamos aqui na rodoviária com um representante de uma empresa que opera ônibus interestaduais, ligando Goiás a outros oito estados. Segundo ele, em geral, os idosos que procuram a empresa são atendidos, conseguem retirar o bilhete gratuito, já que a empresa libera a venda das passagens 35 dias antes da data da viagem. Com isso, os idosos se programam e conseguem retirar o bilhete. O representante, que não quis gravar entrevista, afirmou ainda que há dias da semana específicos para a operação dos ônibus convencionais. Mas, segundo ele, nesses dias é ofertado mais de um veículo. E o deputado Tales Barreto propõe lei de instituição da política de estímulo ao reconhecimento às academias de ginástica e aos centros esportivos de Goiás que promovam a inclusão de pessoas com deficiência. O parlamentar fez um vídeo especial para a gente divulgar em nossas redes sociais e a gente mostra para você também aqui no Alego News. Confira. Olá, amigos. Na semana nativa de Goiás, nós apresentamos um projeto importante que institui a criação do selo da academia exclusiva no âmbito do estado de Goiás. Na realidade, o objetivo é proporcionar acessibilidade, inclusão e integração das pessoas com deficiência física, incluindo a adaptação do espaço físico, bem como as atividades envolvidas. Admitirem no seu quadro de funcionários pessoas comportadoras de algum tipo de deficiência, seja física, seja visual. E o objetivo desse selo é nós darmos mais acessibilidade à comunidade que precisa disso. Eu fui disputar uma eleição agora para o prefeito, a minha vice era uma cadeirante. Eu vi tanto que há um preconceito. Há tanto que as pessoas que precisam de uma acessibilidade maior e não conseguem ter. Então, isso aqui é um gesto, é uma forma de nós criarmos um selo especial de uma área com o qual eu represento, que é o esporte. E a gente possa colocar nas academias esse selo, que eu creio que vai ser importante, do reconhecimento por parte do estado e também por parte da sociedade, de uma academia muito mais humanizada. É isso que nós queremos. Inclusão social é importante em todos os setores. E a seguir, você acompanha a nossa entrevista especial de hoje. Nós vamos falar sobre a participação das mulheres na política. Em instantes. Recuperamos matas ciliares em três estados. Uma vegetação fundamental para produzir água para o campo e a cidade. Implantamos cisternas em propriedades da agricultura familiar. Agora, as famílias não precisam buscar água do rio. Treinamos também os produtores em diferentes técnicas de restauração florestal. Além de cuidar de suas terras, agora eles podem oferecer esse trabalho em outras propriedades. Produtores rurais das bacias do Guariroba e Pipiripal acessaram o PSA, um mecanismo financeiro que incentiva a conservação de matas e nascentes. Com o aprendizado de novas técnicas de agrofloresta e coleta de sementes, mulheres e jovens encontram espaço para trabalhar no campo. Programa Água Brasil. Uma parceria entre Banco do Brasil, WWF Brasil, Agência Nacional de Águas e Fundação Banco do Brasil. E aí, empregado e empregador, você que não pode ficar em casa, se ligue nessas dicas, por favor. Higienize com o desinfitante sua cadeira, mesa e computador. Distribua álcool em gel nos ambientes e lave as mãos com sabão que nem doutor. Mantenha a distância de 2 metros e evite aglomerações no elevador. Na hora de fazer uma reunião, use a videoconferência a seu favor. Se apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar, não vá ao trabalho e avise o seu superior. Ah, e jamais esqueça da máscara. Anotou? Coronavírus. O risco agora é estar em grupo. Por isso, se tiver que sair para trabalhar, cuide de você e do próximo. No Brasil, cerca de 2 milhões e 700 mil crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Diz que sem. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Apoio. Bom, hoje estamos recebendo a doutora Flávia Mendanha, que é conselheira da UAB. Nós vamos falar especialmente sobre a atuação da mulher na política nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Doutora, é um prazer muito grande estar recebendo. Meu prazer, o prazer é meu estar aqui novamente falando sobre esse tema tão importante, a representação feminina. Estamos aqui à disposição para poder esclarecer e debater e conversar e impulsionar esse tema tão importante para a sociedade. Bom, senhora, faz com que análise nessas eleições aqui no Estado de Goiás para as câmaras de vereadores e também para as prefeituras? Tiago, a análise que eu faço, ela poderia, vamos dizer assim, que ser uma análise, não seria uma análise triste, porque a manutenção também é importante, né? Diz que não é difícil a gente alcançar, é difícil a gente manter. Então, hoje o índice para prefeito, por exemplo, nós temos 246 municípios, desses só 34 foram prefeitas, que a gente estaria no índice aí mais ou menos de 13% de prefeitas. De vereadoras, nós também não tivemos muitos avanços, né? Mas também nós não tivemos um retrocesso. A gente manteve Goiânia, por exemplo, onde nós tínhamos cinco, mantivemos as cinco, renovamos três, né? Tivemos cidades que, vamos dizer assim, que seriam importantes ter mais vereadoras, mas nós não temos, né? A Nápoles também são cinco mulheres. Aparecida, são apenas duas, se não me engano, que esses índices ainda estão muito novos, né? Na cabeça da gente, mas queria realmente que tivesse mais mulheres na política. Jaraguá, queria só apenas registrar, né? Que sou o lado de Jaraguá, que na história de Jaraguá, nesses 300 anos, nós tivemos só seis mulheres na Câmara de Vereadores. Tivemos oito, duas legislaturas sem representação feminina. Nessa de 2020, elegemos apenas uma vereadora. E a gente se questiona, por que, né? Por que essa sub-representação? Por que estamos tão atrás nessa representação, já que somos, manteve 51% do eleitorado brasileiro? Doutora Flávia Mendanha, conversando conosco, ela que é advogada, é conselheira da OAB, e foi muito bom recebê-la e falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Estou à disposição aí da TV Assembleia, que tem prestado esse serviço maravilhoso aí para a nossa sociedade. Muito obrigada, Thiago. A Escola do Legislativo é um departamento da Assembleia que tem como objetivo o aperfeiçoamento dos servidores. Você confere agora as atividades da escola que está oferecendo tanto para os servidores, quanto também para a comunidade. Entre os 20 cursos disponíveis durante todo o mês de novembro estão noções de direito administrativo e constitucional, criação de mídias para redes sociais, ceremonial e eventos, licitações e contratos, entre outros. Todas as informações no 3221-3199. Todos os cursos terão 25 participantes, cada um deles, são vários cursos, então são cursos de excelência. Todos sabem que a escola, além de ter sempre dado os cursos de excelência, tem o Senac também, que é um parceiro excepcional, que também tem cursos de excelência. O presencial é só para servidores, mas o remoto pode ser para a comunidade também. A palestra sobre o inglês como agente de transformação social acontece nesta quarta-feira, das 10 às 11 da manhã, online, ao vivo, pelo Instagram. Arroba Assembleia GO. Qualquer dúvida, pode ligar no 3221-3199. Você acompanha agora um pouco das atividades do Departamento de Recursos Humanos da Casa. Venha conhecer com a gente. Aqui, a casa é sua. Hoje, nós vamos conhecer a Diretoria de Gestão de Pessoas aqui da Assembleia Legislativa. O Tasso, que é o diretor responsável aqui pelo departamento, vai conversar com a gente. Tasso, tudo bem com você? Tudo bem. Como que funciona, então, essa sessão? Na realidade, o antigo RH, hoje nós chamamos de Diretoria de Gestão de Pessoas, e aqui a gente faz um atendimento geral a todo o servidor do Poder Legislativo e aos servidores comissionados e efetivos. Nós iniciamos aqui com a Rosânia, que faz parte da nossa recepção, é onde se inicia todo o atendimento ao servidor do Poder Legislativo. Essa sessão é a sessão de controle de frequência dos servidores do Poder Legislativo. Aqui, todas as faltas, todas as questões de atestado médico, todas as questões de processos relacionados ao servidor, passam por aqui e, em seguida, enviam para a diretoria, para que a gente providencie o encaminhamento para as sessões pertinentes de cada caso. Tasso, vamos entrar aqui com a gente? Então, aqui, as colegas estão fazendo qual parte aí do trabalho? É, aqui nós estamos na sessão de avaliação do Poder Legislativo. Essa sessão tem várias atividades, entre elas, uma atividade muito importante, que é do recadastramento do servidor aposentado e pensionista da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Que é ótimo, trabalhar com o doutor Tasso aqui na gestão de pessoas, é maravilhoso. Aqui na sessão de avaliação, a gente está respeitando os protocolos de segurança, usando as máscaras, a sepsia regular das mãos com álcool em gel, que está sempre disponível aqui para nós e para os visitantes. A nossa atividade principal aqui na sessão de avaliação é o recadastramento dos servidores aposentados e pensionistas. A casa, desde o início da pandemia, desde o início de março desse ano, nós fazemos a recepção de todo o servidor do Poder Legislativo e de todos os visitantes com todo o protocolo exigido. A gente faz a ferição de temperatura, a gente faz a higienização dos pés e das mãos e estamos também dando total apoio a todo o servidor acometido dessa doença em questão. É isso aí, a casa é sua. E a gente se despede aqui com essa edição do Alego News. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações do Legislativo. Um forte abraço, uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho